Agrobande a sua janela para o campo e a gente começa esse bloco dando uma sugestão para o fim de semana, no cardápio, que está um peixinho, a traíra, que é um dos peixes mais populares do Brasil, difícil de pescar, mas é delicioso. Um restaurante aqui em Brasília prepara a traíra sem espinhas. Vamos ver. E aí, cara, bom dia. Opa, bom dia. Está fazendo o que aqui, cara? Rapaz, vai dar uma fome aqui. Tem traíra aqui? Tem traíra, mas traíra é traíra. A hora que você quer pegar ela, você não pega, não. A traíra é, pura e simplesmente, aquele peixe que primeiro povoou os nossos rios, as nossas lagoas. Tem um amigo especialista em traíra sem espinhas. Eu estou com muita fome. Eu acho que eu vou dar uma chegada ali lá então. Então, ó, seu divino, toma conta aí. Espero que o senhor consiga pescar esse fome. Falou. Daqui para de tarde eu vou pegar um. Pode deixar, viu? Mas se é claro que o papo é traíra, eu tenho que falar com o senhor Givaldo. Doutor traíra, tudo bom? Muito obrigado por receber a gente aqui. Me disseram que o preparo da traíra é um pouco mais complicado, mais difícil. É problemático. Qual é o segredo? O segredo é um bom peixe, né? De qualidade e saber profissionalmente como é que faz, como é que desossa um peixe, como é que tira as espinhas. A espinha é complicada. É, a espinha é complicada. E a gente já está aqui na cozinha para falar com o Denis, que é especialista desse preparo, especialista também em tirar espinha da traíra. Denis, como é que você faz esse processo? É, o procedimento dela, a gente vai tirar primeiramente a espinha normal dela, a geral. Agora vamos partir a parte da ticagem. E o que é a ticagem? A ticagem é uma parte de uma espinha que fica entre a carne dela, as duas carnes, e a gente vê um procedimento diferente, entendeu? Então a gente já vai tirar ela para a ticagem. Agora vou levar ela para o tacho, vou fritar. E é claro que depois de ver toda a preparação do peixe, a gente vai para a melhor parte, experimentar a melhor traíra da região, e a sem espinha, viu? Vamos ver. Hum!